Se você não tem um nicho, você vai ter que se definir, vai ter que escolher alguma coisa que você vai atuar, algum assunto principal que você vai abordar no seu Instagram para que a pessoa que entre lá, ela saiba se é o lugar para ela ou não é. Uma pessoa que abre, por exemplo, o meu Instagram hoje, se ela não gosta de tirar foto de comida, ela vai olhar o meu Instagram e vai falar, não, o Beto não é para mim. E ela já sai. E para mim é bom que ela saia, porque se ela não gosta do meu conteúdo, ela não precisa ficar, porque ela não vai me dar engajamento, não vai melhorar meus números, não vai ser bom para mim, não vai querer comprar o meu produto. Eu quero que fiquem as pessoas que querem se tornar alunas do método food styling. Eu quero que fiquem as pessoas que querem aprender a tirar foto de comida. Eu quero que fiquem as pessoas que trabalham com comida e querem saber vender a comida na internet. São essas pessoas que são da minha galera, da minha comunidade, que fazem parte do meu conteúdo. O meu conteúdo é para elas, então eu quero que elas fiquem. Então, eu defini. Vamos ler aqui mais ou menos o que o Beto fez. Eu sou o Beto, sou o Beto Alge, criador, criador de conteúdo culinário, é que não cabe a palavra inteira, então eu deixei Beto Alge, criador. É Deus? Não. Sou criador de conteúdo. E eu acredito fortemente que a foto de comida é o seu melhor vendedor. Então, eu começo a colocar um ponto de vista muito forte meu. Mas vamos continuar. Depois de você definir o seu nicho, você precisa ter alguns cuidados básicos, tá, pessoal? E, ó, mesmo... Já vou até falar uma coisa importante para você que tem medo de mudar o seu nome de perfil. Opa! Portal de criadores. O seu nome de perfil, que está aqui em cima, Beto Alge, é o meu nome de usuário. Se alguém digitar arroba Beto Alge, é isso que vai aparecer, é a minha conta. Isso é o meu endereço. Aqui embaixo, em negrito, é o meu nome. Beto Alge, criador. E eu poderia pôr qualquer coisa. Eu poderia pôr Beabá do conteúdo culinário, se eu quisesse. A cada 15 dias eu posso mudar esse nome. Só que aqui é o meu nome de usuário. E é muito importante o seu nome ser simples. Ser fácil de falar, ser fácil de guardar, ser fácil de escrever e fácil de ler, principalmente. Você pode fazer o mesmo exercício de antes do perfil. Você pega o seu nome de perfil e fala para uma pessoa, lê agora isso, o que está escrito? E aí, rapidamente, a pessoa tem que ler. Se ela ler rápido, beleza, você está com um nome bom de perfil. Agora, se ela demorar, se for muita consoante, tiver ponto final, underline, número, a data de nascimento, a porra toda, fica difícil. A pessoa demora para ler, ela não vai guardar todas aquelas informações. Vai ser difícil dela contar para alguém quem é a pessoa que ela está seguindo. No meu caso, é, puta, tem um cara lá que ajuda a tirar foto de comida. Ah, qual que é o nome? Puta, é Beto Alge. Ou põe o Beto com dois tês, alguma coisa. Vai aparecer lá. Se falar Beto com dois tês e você colocar na lupa do Instagram, vai ser o primeiro que aparece. Coloca lá, Beto com dois tês. Puta, apareceu Beto Alge. Então, assim, é fácil de buscar, é fácil de guardar, é fácil de ficar na cabeça das pessoas. Então, o seu nome de perfil tem que ser, o seu nome de usuário tem que ter alguma coisa, assim, fácil, rápida, curta, sem ser uma frase. Aqui embaixo, é interessante você deixar nesse, porque alguma coisa que também define o seu nome. Como você quer ser lembrado, como que você quer ser chamado. Então, o seu nome de perfil, que nem aqui foi, o cara colocou, a pessoa colocou aqui, hamburgueria 60, não é alguma coisa assim? Então, assim, a pessoa coloca uma hamburgueria, alguma coisa, um número muito louco, e aqui ela pode colocar o nome dela. O nome da hamburgueria real mesmo. Porque tanto faz se já existe um, já existe dois, já existe três. Não é um nome de usuário. Então, você vai ter que definir o seu nome de usuário, você vai ter que definir o seu nome de perfil, que é esse que aparece em negrito aqui embaixo. No jeito também, bonitinho, sem ser muito longo, sem ser muito esquisito. Depois disso, você vai verificar a sua foto de perfil, e isso é importantíssimo, tá, pessoal? Tem gente que não leva em consideração isso, da foto de perfil. Tem gente que não leva. E, ó, o pessoal já está perguntando, se vocês estão com medo de mudar o nome de usuário de vocês, eu sugiro que vocês percam esse medo. O importante é deixar o melhor nome possível para vocês, tá? Se você não está contente hoje com o nome, pensa direito, você não pode ficar... A cada 15 dias só você pode mudar. Então, pensa bem antes de trocar o nome. Então, você vai lá, troca. Ah, mas e todas as marcações que já fizeram lá atrás, com o meu nome antigo, de perfil? Não tem problema. Mesmo se a pessoa escreveu no texto, marcou você lá embaixo, você troca de nome, continua funcionando aquela marcação, aquele arroba que a pessoa deixou. Fechou? Então, não tenha medo de trocar. Se precisar trocar, troca. Foto de perfil é assim. Se você tem um restaurante, se você tem uma loja que tenha uma logomarca ou um logotipo, tanto faz, o logo, a logo, os dois estão certos. Ou é logotipo ou é logomarca. A logomarca ou logotipo. O que você vai fazer? Você tem que ou criar uma variável do seu logotipo para o Instagram, de uma forma que tenha leitura. Imagina que essa bolinha vai ficar pequenininha. Por exemplo, eu abri aqui. Olha como fica muito pequenininha as bolinhas aqui embaixo, está vendo? Pensa que ninguém vai conseguir ler essa parada. Olha aqui embaixo como fica a minha cara de perfil aqui. Pequenininha. Se for um loginho, um negocinho detalhinho, escrito, bem delicado, ninguém vai ver. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tentar criar uma variável, nem que seja só a cor que você usa com a inicial do seu restaurante, do seu produto, para você conseguir chamar atenção na rede social. Isso vai fazer diferença. Ah, Beto, mas eu coloco a minha foto de perfil, que eu acho legal, tá? Quem coloca a foto de perfil é que nem foto de comida. Ela tem que estar bem feita. Tem que estar com muita luz, tem que estar com muito contraste, tem que estar bem definido. Põe o seu rosto bem próximo. Por quê? É como se fosse uma foto 3x4. A pessoa tem que ver você. Quando você abre aqui, tem todas as carinhas aqui em cima, está vendo? Tem todas as carinhas. Olha como fica pequenininha. Olha como a minha é um cabeção ali, que a pessoa já vê meu rosto. Isso é muito bom. A pessoa já está assim, é o rosto do Beto. Ela já identifica fácil isso.